Olá pessoal, um abraço para você de todo o Brasil, como é que você está? Como é que você está em casa agora assistindo esse vídeo? Pessoal, eu fiz um sorteio aqui e vou mandar aqui uns 5 alôs, tá? São tantas pessoas pedindo alô, Elias manda um alô para mim, eu estou em Minas, outro está em Belo Horizonte, outro está lá em Mato Grosso do Sul, o Tony lá na Argentina, com a Suzana, um abraço aí para todos vocês da Argentina, em especial para o Tony e a Suzana, obrigado Tony! Suzana, eu comecei com a Suzana essa semana por telefone e o Tony, e disse que eu entendi algumas coisas para o que eles falaram, e eu acho que eles entenderam também o que eu falei, essa sintonia aí é o que vale a pena, viu? Deu muito certo, a Suzana falando ali assim, castelhano, e eu fui ali colhendo as palavras, e deu muito certo, eu entendi profundamente quando ela me disse assim, Elias, eu sou inspirada no seu trabalho, né? Eu sou inspirado, inspirada nas suas artes, olha que bom, obrigado Suzana! Então, olha o irmão Beto, do Natal lá no Rio Grande do Norte, irmão Beto, obrigado pelos louvores que você manda para mim, eu fico ouvindo, esculpindo ali, ouvindo os louvores que você manda, e o Beto também é um artista, amei, está em Uberlândia, Minas Gerais, amei, um abraço para você menina, um abraço para toda a sua família, seu esposo, seus filhos, enfim, Webbert, Webbert, lá no Maranhão, Webbert, um abraço para você, Webbert! O Jair Floriano, rapazinho, é locutor e é escultor, o Jair Floriano, ele está em Canguaratema, Canguaretama, Rio Grande do Norte, oi! Ah, 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 você foi quase, pegaram a bocheca! É, eu já fui realista também, viu, cara? É assim, ele está em Canguaretama, Rio Grande do Norte, o nosso Jair Floriano, Jair, obrigado, tá, cara? Obrigado aí, ele está esculpindo, está levando a sério também, ele disse que está bem inspirado no meu trabalho, está dando muito certo. Ele nunca deixou desse país, vai ter uma pessoa para esculpir igual a você, rapaz, é assim que é coisa que acontece. Nossa, o que no tocante, o que se diz, é... a pessoa tem que fazer arte mesmo! Era por aí, isso faz muito tempo no rádio, imitava Scooby-Doo, brincava, gravava comerciais de rádio, eu já fiz muita coisa no rádio. Mas como radialista, eu sou um ótimo escultor, entendeu? E eu lembro que uma vez uma loja pediu para gravar para ela, falando dos brinquedos e tal, não é para você usar a sua voz, daí eu fazia participações na Rádio Cultura de Alacatino, Cerará. E eu coloquei Scooby-Doo. Oh, oh, Scooby-Doo, Bindu, Bindu, Salsicha, é chocorra, Scooby-Doo, Bindu, Bindu. Outro tempão, viu? Pois é, pessoal, olha, vamos aí, tem gente querendo ver como ficou o tabaquinho, o tabaquinho ficou pronto, ficou lindo demais. Pessoal, deixa eu lembrar aqui também de uma live, eu vou fazer uma live, tá? Fazer uma live, toca o sininho aí, por favor, se inscreva, você que está vendo esse vídeo agora, vai ser a sua oportunidade de tirar suas dúvidas em relação à arte, tá bom? Por que a arte trinca, não é? Por que a arte arrepiou a tinta, qual a tinta ideal para se trabalhar, qual a tinta que eu uso e está dando certo até hoje, tá bom, pessoal? Então, a Guida, a Guida, ela está na Imperatriz do Maranhão, a Guida, a Guida, ela é da Paraíba, mas está em Imperatriz, ela disse que também está esculpindo muito bem e está sim, ela mandou para mim aqui umas fotos, tá bom? A Maria das Graças, está em Itambé, Bahia, então, está aí o nosso alô, a Maria das Graças, Itambé, Bahia, a minha Bahia, ô minha Bahia, dê um like, inscreva lá, agora, ligeiro, assim, sem pensar, taca o dedão lá, por favor. Pessoal, agradecer aqui, Tamara e Binho, são os proprietários aqui do Lago dos Tambaquis, pela contratação, pelo carinho, pelo respeito à minha pessoa, falar para vocês que eu sou muito grato, toda a minha família agradece a você, Binho e Tamara, e parabenizar vocês como empreendedores, educados, é o segredo do sucesso de vocês, vocês são educados, prestativos, trata bem o cliente, Lago dos Tambaquis, preço popular, nossa, não tem dessa porque é praia, perto da praia, e tal, nada disso, é tudo muito barato, o Lago dos Tambaquis, o segredo do sucesso de vocês, porque a visão maior do Lago dos Tambaquis é fazer as pessoas felizes, e isso está acontecendo. Eu sou suspeito de falar, porque estou sendo artista do ambiente, mas venha aqui um dia, assim que acalmar essa pandemia toda aí, acalmar todo esse fordúncio que o mundo vem passando, você dá um pulinho aqui e vem conhecer Lago dos Tambaquis, e na oportunidade, se você está aqui perto, com proteção, com máscara direitinho, álcool gel, como está acontecendo aqui, você tem essa oportunidade de interagir com os peixes também, tá bom? Pessoal, fica aqui o meu abraço, vamos ao vídeo, você, eu espero que você goste, tá bom? Eu tive aqui a permissão do proprietário para gravar, eu gravei, e aí eu acho que você vai gostar, ficou muito lindo, ó, vamos embora? Obrigado Deus, vamos simbora! Um beijo no seu coração, fica com Deus, inscreva-se, dê o seu like! E aí E aí E aí Diga seu nome aí pra galera aí, diga pra galera aí seu nome. Pessoal, meu nome é Alexandre. Onde é que você trabalha, Alexandre? Rapaz, eu trabalho aqui no Lago dos Tambaquis aqui. Você é funcionário do Lago dos Tambaquis, Alexandre? Exatamente, seu Elias. E aí que chega pra cá, deixa eu comentar através do teu vídeo aí. E assim como você é um admirador, pessoal, se inscreve no canal aí pra fortalecer o nosso canal aí. Faz isso aí, dá o teu like, se inscreve, deixa teu comentário. E faça como o nosso amigo aí, seja um admirador das nossas obras aí. Beleza, coisa boa. O trabalho do homem, meu amigo, é digno. Sinta só a potência, a qualidade e a estrutura que o cara faz. O peixe parece que está em 3D, pô. Ô Elias, você é uma máquina 3D humana. Ô cara, muito obrigado aí, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.